Alô minha galera de Mulungu na Paraíba, Gabriel Fidelis aqui, tá bom? Passando pra dizer que todos os meus sucessos você encontra aqui com o Del Ferreira. Um beijo pra essa galera bonita de Mulungu, tamo junto, vambora! Sai da frente que o foguete tá passando! Gabriel Fidelis, ora meu parceiro Rai, R bem empréstimo, homem do dinheiro. Alô Ferreirinha, o melhor churrasquinho de Camaçari, bebê! Eu não nasci pra ser usado desse jeito Pra enfeitar sua prateleira de brinquedo Não tenho vocação pra ser seu passatempo Querer alguém que me ama cem por cento Mas quando senta por cima vai tudo água abaixo Não saio da cama, mas vou pro espaço Meu coração falando fuja E o tesão gritando alto Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta Mas cê me muda nua Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta Mas cê me muda nua Atualiza o paredão e traz uma cachaça pra nós, companheiro É tu desviar, mas eu não consigo De manhã, retos de noite Eu ligo, fico perguntando Onde é que eu vou parar desse jeito Já que você tá violento Eu tento desistir, mas não aguento É que você vai por cima e vai tudo abaixo Não saio da cama, mas vou pro espaço Meu coração falando fuja E o tesão gritando alto Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta Mas cê me muda nua Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta Mas cê me muda nua Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta Mas cê me muda nua Me usa, toma meu corpo e me usa Não quero montadas na rua Eu tenho princípio e conduta Mas cê me muda nua Eu tenho princípio e conduta mas cê me muda nua Até a próxima